Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje antes de começar esse vídeo eu quero pedir para você acessar o primeiro link aqui da descrição e baixar o aplicativo da Binomo que serve tanto para Android quanto para iOS. A Binomo é um aplicativo que te dá a oportunidade de você obter uma renda extra, assim como eu estou fazendo. É um aplicativo simples de se usar para se realizar transações online e o saque pode ser feito em poucos minutos ou em até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Para ficar mais fácil de vocês entenderem eu vou realizar uma transação na minha conta real aqui na tela do meu celular. Agora com o aplicativo aberto fica mais fácil de vocês entenderem como a plataforma funciona. Esse aqui é o gráfico que a gente precisa estudar para poder fazer a previsão das nossas negociações. Primeiro eu vou em tempo e escolho o menor tempo possível, mas você pode escolher um tempo maior. Eu vou em investimento, escolho o valor que eu quero investir, agora é R$200,00 e aí eu vou fazer a minha previsão. Eu acredito que nesse momento o gráfico vai subir. E aí o aplicativo cria a nossa linha do tempo e a gente vai aguardar até o final para saber se nossa previsão deu certo ou não. Lembrando galera que se vocês acessarem o primeiro link na descrição desse vídeo vocês vão obter uma conta com R$4.000 para vocês treinarem na conta demo. E a partir daí quando vocês se sentirem seguros vocês podem partir para a conta real de vocês. Lembrando que a Binomo é um aplicativo de negociação honesta, tanto que ela te dá essa conta demo para você treinar bastante antes de partir da sua negociação na conta real. Yes galera, estou muito feliz. Olha só, a minha previsão deu super certo e eu tive um rendimento de R$364,00. E isso foi em menos de um minuto. E aí, tranquilo, não foi? Então, vai, acessa o primeiro link aqui da descrição, baixa o aplicativo, comece a realizar as suas transações sem esquecer de quando você for fazer o seu primeiro depósito, usar esse cupom que vai estar aqui na tela para poder dobrar o seu primeiro depósito. É, se você depositar o mínimo de R$40,00 a Binomo vai dobrar para R$80,00. Se você depositar R$100,00 a Binomo vai dobrar para R$200,00. Então, chegou o momento de você se tornar um binomista assim como eu. Lembrando, a Binomo é um aplicativo para maiores de 18 anos e você corre o risco de perca de capital. Então, agora, bora para o vídeo. Isso, vai quebrar o suco. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Totalmente. Totalmente, uma das, uma das, uma das. Realmente aleatório. Vou repetir, peraí. Ficou assim, é? Inspira, salta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório. Vou contar para vocês, eu estou tão cansada. Fala se eu consigo, peraí. Uma, duas, três e tem quatro por baixo. Por que você tem isso? Ah, cinco. Ah, esqueci que tem outro que faz assim. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Tem gente que vai dizer aí, ó. Ah, Jana, eu já sinto não resolveu. Ah, minha mãe já sinto não resolveu. Por que? O problema é do teu cu e do medo. Ah, Jana, que isso. É, não. Cadê um dos seus problemas? Para mim resolve, para mim dá certo. Já fiz uma vez, dá certo. Porque depois eu relaxo, né? Mas não é só cinta, né? Não é só cinta. É dieta, exercício. E o cara é quatro. Então, ó. Estamos em dez dias. Com esse sofrimento. A gente já conseguiu perder algumas medidas. Meio sem ar, mas está indo. A gente fica sem ar. Os cachorrinhos do tiozinho. Meu Deus do céu, dos tiozinhos, né? Não nego, né? Que sou filho lá do... Não nega mesmo. Ô, acabou? Vai assada? Ô, tiozinha. Ó, meu Deus. Olha o jeito que ela fica. Vai assada? Filho de canguru. Filho de canguru. Filho de canguru. Filho de canguru. Voltei. Filho, estou com falta de raça de Vitor. Enfim. O bom faz a gente comer menos. Não, mas eu comi bem, né? É, então. Não tem resta, não. O vídeo de hoje é... Vou botar meu carro na chuva para amolecer aquela sujeira. Para lavar ele, né? Vamos levar uma esponjinha. Não, vou deixar ele ali, ó. Só com a rabiola de fora. Ai, meu Deus. Só com a rabiola de fora. Não, eu diga que é totalmente aleatória. Ela falou uma coisa e eu fui... Liga a luz aí, liga a luz aí. E foi para o carro, cara. Será que ela é aleatória? Aqui, do nada, de repente ela decide o quê? Ah, vou botar o carro na chuva. Totalmente aleatória mesmo. Ai, meu Deus, família. Vê se você pode uma coisa dessa. Vai, leva o portão junto. Olha aí. Ela vai botar aqui para lavar. E parou a chuva. Eu pedi para o meu pai. Meu pai há 10 anos não lavar o carro. O que ele faz quando chove? Bota na chuva. Isso aí vai lá. Então, galera, olha o seguinte. Eu estou enrolando. Olha aí o serviço de gente boa e foi, ó. Não é? Um todo que mija. Todo que mija. Não é? Que arrebenta. Você vê esse gente, ó, patrão. Sabe fazer o bagulho. O vídeo de hoje é o seguinte, gente. Está acontecendo um B.O. muito grande em casa. Estou meio que me lascando. Por quê? Estou tão arrependido de ter ido atrás da Dani e do Antony. Se soubesse, né? Eu tomei na rebimbó que era parafuseta. Eu vou até tomar meus suquinhos lá, gente. Na minha dieta. Eu achei que era tombadeira. Tombadeira. Tão boa na esquina. Acontece. Eu fui atrás dos dois. Aí lá no vídeo, acabou o vídeo no bagulho lá. Olha o que eu acho, né? Estou botando os dois por dentro do carro. Trouxe para casa, dei um banho, pá de comida. Né? Que eu sei me redimir para os meus erros. Eu sei que eu fui cruel com a Dani. Eu sei que eu fui dura com o meu filho. Resolvi todo o B.O. Só que eles não me perdoaram. Vou mostrar por quê. Aí eu vou mostrar. É melhor. Melhor mostrar, né? Ai, meu Deus. Qual é que eu caí? Que isso? Esquadrado. A Tanta ligou uma neguinha agora. Dizem que todo cachorro parece com o dono, né? Mas é verdade. Ficando com uma raiva. O quê? Quem fica tomando banho no meu banheiro? A Dani. Sério? Chegou. Bem bonita. Vai, 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 vai. Tá, Lu. Vai, Dani. Tomar banho. Eu vou tomar banho aonde, Dani? Não tem banho. Tá mesmo? Aí meia hora que ela tá torrando o meu chuveiro. Nossa. Tá assim. Só com aquele pinguinho de água, sabe? Aquele pinguinho que vai... E a resistência, ó. Cozinha. Escuta. Ó o barulho. É verdade. Ó. A resistência cozinhando. Ó. Nossa. Na água quentinha, cara. E coisa boa. Mas é bom? Vou dizer que não é. Ele tá usando o meu shampoo, o meu condicionador, o meu spray, meus óleos. E o outro. Vamos pra outro. Agora a porta, maniquinha. Nem responde. Não responde. Ó, então vamos acordar, filho. Três horas da tarde já, filho. Três? E dá quatro já? Quase quatro, né? Eu preciso da Santa Tabé. Vamos acordar? Mas chega de dormir. Ih, meu Deus. Olha aqui. Tá dormindo ainda, menino. É mais que a cama. Olha a sujeira. O meu secador de cabelo aqui. Meu Deus. Deixa eu dormir, velho. É, eu sou um saco de vida. O quê? Tá dormindo ou tá bêbado? Vamos levantar? É o orégano. Deixa eu dormir. Vou contar o que o que tu tá fazendo comigo cada ano. Tô fudido. O quê? Vamos. Vai contar nada. Vamos. Levanta. Sai, cara. Tô falando. Deixa eu dormir, velho. Meu Deus, cara. Caralho. Ele vai falar mesmo? Ele fala? Ele não vai falar nada pro Jean-Marco. Não vai? Não, você acha que eu sou louco? Eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não. Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não. Eu não tô louco? Eu não tô louco? Cadê? Tu é louco? Esse que é o problema. Não vai embora. Olha o risco de magrinho. Não vai embora. Me deixa em paz. Não, vamos. Levanta. Vai embora, cara. Me deixa em paz. Deve ser. Ai, cadê? Não, Jeanana. Também quero. Não é assim que funciona. Fica magrinho. Não é? Olha o maneiro de janta que eu tava procurando. Tava com ele. Mano, vai embora. Deixa eu ir dormir aqui. Levanta então, Antony. Me deixa dormir, cara. Levanta. Me deixa dormir, cara. Cara, olha o cheiro desse quarto. Vamos levantar, filho? Vai com o cheiro de dormir. Levanta, Antony. Não vou. Levanta, levanta. Não vou. Levanta, vamos? Não vou, cara. Não vou, cara. Como não vai, Antony? Levanta. Não quero. Você não manda em mim. Vamos, manda sim. Vamos, levanta. Não, cara. Levanta. Não. Levanta, Antony. Vamos, levanta. Sai, cara. Se tu não faz... Sai essa merda aqui, eu vou contar pro Jota. Sai fora. Caralho, cara. Deixa em paz, velho. Eu falei pra você. Vamos lá. Aí, ó. Pega minhas coisas. Minha JBL. JBL. Minha Boombox. Meu secador de cabelo. Vou, né, do Janta. Não quer levantar da cama. Quatro horas da tarde, pra mim, quer levantar da cama. Ai, não sei o que fazer. A outra aula. Tomando banho no meu banheiro. Eu reviria usando minhas coisas. Não tem hora pra sair. Eu me revendi de ter trazido pra casa. Eu devia ter deixado na rua. Ela tá escutando? Tô falando. É, né? Ela é a minha. É, vai falando que ela tá escutando? Tá. O que eu vou fazer pra botar eles embora agora? O problema é só qual é o problema? Não adianta. É. Porque eles não vão lá. Agora eles pegaram o rumo do bagulho. A outra já falou pra mim também. Que se eu não deixar ela usar os bagulho, ela vai contar pro Janta. E se o Janta tá sabendo? Que eu explorei ela. Que eu botei o Janta. O Janta saiu de casa por causa minha. Porque o Janta não sabe. Por que que foi? Não assiste meus vídeos? Vai sobrar pra assistir. Mesmo jeito vai sobrar pra assistir. Quer dizer, ele assiste, né? Mas ele acha que é tudo trollagem. É brincadeira. Às vezes não é. Fora do vídeo, às vezes também não é. Espera aquela folgada de sair do banheiro pra falar com ela. O Janta chegou. Agora? E agora? O Janta chegou. Né? O que você tá fazendo aí, cara? Nada. Ah, não tá gravando? Ah, de novo? Tá gravando? Aham. Você gravou. Salve. É youtuber. Nós não somos youtubers. É? Já falei que não quero hidrar aqui. Ah! Ai, querida. Olha o outro na flor. Ainda chegou. Né? Ô, Dani, vem aqui no coração. O que não chegou? Deixa eu pegar. Por que eu tô pegando a mão? Olha, Ana. Olha a palha aí no chão. Luta aí, por que não concorda? Ai, meu Deus. Ô, Dani. Posso ser sincera? Tá abusando, né, filha? Vale no chão. Foda, né? Tô na cara. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você tem que comprar uma roupa... Tem que emagrecer um pouco. Comprar umas roupas menores, né? Puta que pariu. Não, não. Não, não. Não, não. Comprar uns perfumes melhor. Condicionador também. Ó, meu cabelo todo ressecado. Depois vai no mercado e compre um decente pra mim, por favor. Pô, esse shampoo que eu comprei ali é caro, Dani? Tá doida? Ui, fala baixo, meu João tá me ouvindo. Olha, ela não abriu nem a janelinha. Que coisa. E já aproveita e seca o banheiro aí que eu deixei molhado. não vai fazer pão nenhum já ó, pode parar tá abusando, não vou fazer porra nenhuma, já tá querendo demais já, viu né, já tomou banho na banheta você pode olhar na minha cor mas vai você, eu vou pegar não vai pegar nada é meu, tá doida Jonathan quer pegar o mochilinho pra encher? hum, ótimo deixa eu ver, o que que me serve aqui ai, o sarzinho tá muito feio não, esse não é ai, esse chinelo, amei esse é novo, o Danilo, esse é novinho cara, olha, ficou lindo se eu te der, o teu irmão vai se suspeitar ele que me deu o chinelo ai, ele não liga ele nem vai notar ele não nota, né, essa coisa eu vou usar lá longe, eu não vou usar aqui deixa eu deixar na minha mochila guardada quando eu for embora isso aqui eu gostei, hein vou levar isso aqui é do meu filho de aniversário teu filho nem vai saber demais chega né, chega tem um estojinho de maquiagem, eu acho que é ali, o Dani ah não, o que foi? acho que ela guarda ali embaixo chega, o Dani chega, o Dani não reclama não reclama ganha as coisas assim? eu vou lá conversar com ele chantagear ganha as coisas? ganha? nossa, olha só é que se eu... é que você é um pouco gorda, né porque as roupas não ficam muito boas mas... mas algumas acho que é certo o que ela me chamou? ai, cara, eu não vou aguentar era sincera? olha só, esse vinho eu tava precisando muito não, esse é caro, Dani o meu acabou por favor, eu acabei de comprar esse, tá novinho não, olha, ele é... Dani, não se usa maquiagem ótimo esse eu vou pegar também até a mochila também, pode esquecer não é do Jonathan? é do Jonathan, qual que é do Jonathan? não, não pega o que é do Jonathan vou perguntar lá pra ele não, não, não vou perguntar pra ele o que foi? o que eu tô falando? não, não vai servir não, essa ele vai vir não vai servir é, ela vai ficar aqui, ó é, é feia? parece uma girafa então não vai servir quando você vai embora, Dani? quando você vai embora? eu não sei acho que eu vou ficar o resto do mês aqui desses bonémias olha qual que é a opção dela esse aí é dela esse branquinho eu nunca mais se escravizo eu nunca mais brinco contigo não, esse eu ganhei por exemplo, do Jorge não quero gostei não gostei ô Dani, eu nunca mais se escravizo tem um fusca ô Dani tem um fusca rosa lá em cima olha que bonita cala a boca, Matheus não foi um carrinho ela vai ganhar um fusca rosa daí eu dou pra ela nossa ela vai ganhar um ô Dani você vai, para não, não pode não, não pode Dani, por favor é sério isso daí é lembrança Jonathan você vai não, Dani o fusca não isso daí é lembrança eu já não tenho mais o fusca, Dani sim Jonathan vem aqui um pouquinho oi dá pra mim isso? não, né por que eu não vou dar? sim dá, amor ela quer tanto eu vou pedir dá pega pra você vem rola viu? é porque ela é minha irmã e ela tá passando uma semana aqui então quer que você traze muito bem ela tudo que ela vai pedir você faça tá bom? você pode fazer isso por mim? tá, pega eu vou dar uma camiseta do canal pra ela também e aí faz um favor só pode pôr um pouquinho tiro, tiro, tiro gente, não, filho e coloca o seu pano feio aqui dentro pra você não passar fruto qualquer coisinha você me chame que eu tô ali no computador eu vou te dar todo o suporte e ela vai te ajudar também tá bom? agora você pode fazer um cafezinho pra nós? é nossa coisa de família, né? eu vou guardar isso aqui ó, eu vou deixar aqui pra mim não esquecer vou colocar lá no meu quarto e vou pegar a mochila vou ver mais o que que eu quero vou pegar uma camiseta no canal que ele falou que foi verdade eu posso chorar agora daqui a pouquinho acha a camiseta pra mim no canal que eu quero mais, né? olha lá, ela já foi já foi ela foi quer gravar também? quer gravar? segura aqui a câmera por que que eu vou se gravar mais? eu não tô afim de gravar mais como assim? qual é a lógica que você não tá mais ofim de gravar? você tá passado? você é café? passado o quê? você é escravo pode descansar, né? não, não viaja, café você não tem mas você não tem nada a ver com isso você não tem nada a ver com isso eu não sei da história ô, Jona, vai lá fazer um café tá, você sabe da história mas você vai fazer o quê? não fala nada vai lá tomar um café você vai receber mais? vai entrar pro time também vai me chantagear também claro, tá ganhando as coisas, né? tá ganhando as coisas parou a palestrada, né? ó, agora se quiser senta lá na sala relaxa, tá mas você tem um cafézinho vai ser de nós sério? um biscoitinho também não dá aquele ruim lá que você comprou vai lá no mercado, hein? é, aquele ruim, integral não, vai? aquele integral não pode ser um biscoito decente não, não vou lá eu vou tomar um café ô, Matheus eu vou ser sempre passa o café oi, Jona oi, Jona oi, Jona não quer fazer o café já tá aí não, tô aí pode me fazer o café, amor? tô, tem tá tá, aham pode deixar vou fazer o tô aí no Luquim será que você está gastando bateria? não quer café? até que tá aí ela tá fazendo café pra todo mundo agora sério? verdade? verdade? vai café pra nós, Jona um cafézinho bem forte bem forte, né? vamos, né? da cor da minha camisa assim pode ser, ó basta vai pegar a senhora e agora? como é que vocês descem? tô ferrando vamos lá, Jona vamos cafezinho? vai descer, ó vai ter um negócio, né? final de tarde não tem café tá, parem de gritar o Jona vai ouvir Jona, depois vem secar meu cabelo, por favor tá de sacanagem, né? eu vou fazer o café mas faz café depois vem, eu espero Matheus, eu tava gravando você não vai me ajudar a terminar de gravar? não, eu vou descansar um pouquinho ali depois eu... não, deixa o café me ajuda, me ajuda a gravar agora eu vou tomar banho tá doido? vai, ó te ensinar aqui, ó cafeteira prazer ali tem o pozinho, tudo é só pôr e tchau se você quiser o máximo que eu posso fazer por dia fica olhando não quero mais gravar, foda-se tchau